Um distúrbio aflige milhares de homens. O trauma pós-atolamento. Admitir que atolou é o primeiro passo para fora do buraco. Aguento mais. Minha vida não sai do lugar. Só atolo, atolo. Eu atolei. Eu nunca atolei. Atolamento tem cura. Escolha uma picape forte de verdade. Nova Nissan Frontier Série 10 anos. Tudo nela é forte. Taxa de 0% para toda a linha. E bônus de até 3 mil. Nissan. Inovação japonesa para todos. Picape indicado em caso de lamaçal, barranco, cratera, pirambeira, subida dos inferno e abismo. Você conhece alguém que sofre de trauma pós-atolamento? O pior inimigo é o preconceito. Estenda a mão ao atolado. Mande esse comercial para ele, por quê? Adolamento tem cura. Ainda não. Ainda não. Ela não tem cura. Então, pode ser dangers de criança e abismo. Ainda não tem cura. Ainda não tem cura. Ainda não tem cura. Ainda não tem cura. O pior inimigo é o suficiente. Ainda não tem cura.